E me defronto com a população Para tentar ter mais imagens Embora, frise, são absolutamente irrelevantes As imagens existentes foram entregues Não havia criminosos dentro do Ministério da Justiça Dizer que a Polícia Federal não tem lado Beneficiaram, supostamente, o Comando Vermelinquedo A liberdade de expressão como valor absoluto Que é uma fraude, que é uma falcatrua Esse tempo acabou no Brasil A liberdade de expressão como valor absoluto A liberdade de expressão como valor absoluto Obrigado.